Em um sonho onde cruzam dois paralelos, nasce a ideia da capital. Para o voo criativo, são esperados 500 mil. Vêm primeiro os homens de obra, que erguem espaço para o poder. Depois nomeiam aquela que nasce em terras brasileiras. E finalmente, como na lei, surge a cidade concreta. Joia da arquitetura. No céu estrelado sonhado por Dom Bosco, surgem satélites onde a cultura se prolifera. Cotidiano Humano Integral Brasília, 57 anos Bolsa 2, 18 anos No céu estrelado sonhado por Dom Bosco, com o marco de Dom Bosco. Doja o comércio... Ele tem uma pesquise... Doja o comércio... E o comércio... Deveja na pesquise... O que é isso?